Kevin Hoffler confirmou seu favoritismo, mandando muito bem na primeira volta da final e garantiu o bicampeonato. Eu vi a pista, já pensei em uma linha na hora que eu vi o que eu podia fazer nela. Além da premiação em equipamentos de fotografia e vídeo, os atletas também receberam um curso técnico para o mercado de trabalho. O Sampa Skate 2009 continua até dezembro e a previsão é de que mais de 1.600 atletas participem das 15 etapas do circuito. A próxima etapa do circuito do Sampa Skate vai ser no final de semana 11 e 12 de abril no Clube ADC Eletropaulo, que fica lá na Capela do Socorro, é de graça para quem quiser dar uma olhada.